Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 5 dicas de produtinhos que a gente tem usado no cabelo então são os nossos top 5 produtos de cabelo pra cabelos mais volumosos como os nossos, mais difíceis de domar a gente tem bastante cabelo como vocês podem ver a gente tem bastante cabelo mesmo e é um cabelo bem volumoso, quando a gente lava a gente sempre seca com o secador nunca dá pra deixar assim secar com o secador secar o natural, senão a gente vira um leão e a gente tá dando prioridade de usar produtinhos que ajudem a não deixar o cabelo tão armado facilitar na hora de secar o cabelo ajuda bastante então tem 5 produtinhos aqui que eu vou dar a dica pra vocês que a gente tá gostando pra começar, desde a hora do banho quando você lava o cabelo a gente tem usado duas máscaras que são muito boas que tem funcionado bastante pra gente uma é essa daqui que dá embeleze o liso pleno no chuveiro e ele promete fios alinhados e sem frizz tá? ele tem um cheirinho bem gostoso ele vem assim bastantinho nesse potinho 450 gramas nas instruções ele pede pra você lavar com o shampoo da sua preferência quantas vezes for necessário como de costume retirar o excesso de água com as mãos e aplicar a máscara em toda a extensão do fio da raiz até as pontas e deixar agir por 20 minutos esse daqui você pode passar da raiz até as pontas e deixar agir 20 minutos é muito importante deixar agir mais ou menos o tempo que ele pede que é pra poder dar resultado porque senão não adianta nada então sei lá vai fazer outra coisa ou até põe uma toquinha no cabelo pra deixar ali que ajuda bastante depois ele pede pra fazer chapinha pra enchar o cabelo que eu acho que é nessa hora que você acaba vendo um resultado melhor e ele potencializa na verdade o efeito da máscara e funcionou bastante só que eu tenho assim só que uma coisa que acontece é que se eu ficar usando toda vez em seguida que eu lavar meu cabelo eu usar a mesma máscara na segunda ou na terceira vez capaz que ela já não dê tanto resultado então eu sempre revezo a gente sempre tenta revezar entre uma máscara e outra que é pra poder ver um resultado melhor porque o cabelo parece que meio que acostuma com o mesmo produto então a gente tá sempre revezando uma outra que hoje por exemplo eu usei essa daqui o liso pleno no chuveiro eu fiz a chapinha não que eu fiz aquela escova rosinha sabe que eu já mostrei aqui pra vocês aquela escova que alisa assim o cabelo eu usei ela não quis fazer chapinha e eu achei que deu até um resultado bom e ele deixa o cabelo com bastante brilho e na hora de secar você também vê que ele facilita bastante na hora de secar sabe os fiozinhos arrepiados também o frizz ele ajuda bastante então essa máscara aqui é muito boa outra que a gente tem gostado bastante é essa daqui desmaia cabelo da felps gente essa máscara é muito boa porque olha só a cor dela ela tem partículas de ouro e ela tem um cheiro muito gostoso de perfume e esse cheiro fica no cabelo tem cheiro de perfume cortado sabe e aqui nas instruções é um pouquinho diferente porque ele pede pra passar um centímetro tá da raiz então não encostado na raiz tá deixar um centímetro e começar a passar e sempre passando assim mecha por mecha massageando um pouquinho e deixar agir por 20 minutos também tá e ele também pede pra passar a chapinha depois pra potencializar gente eu adoro essa máscara aqui tá escrito edição limitada mas se você entrar na internet entrar no site você consegue achar sim então acho que acabou não sendo uma edição limitada essa máscara aqui eu gostei muito dela porque ela deixa o cabelo com um cheiro muito gostoso também além de deixar ele com brilho bem soltinho e facilita muito também na hora de secar o cabelo um outro produtinho que é muito bom também só que é pra aqueles dias que você tá com um pouco mais de pressa não dá pra ficar esperando 20 minutos 15 minutos é esse daqui olha Patrulha do Frizz do Boticário tá é uma mascarazinha de blindagem tá dizendo que blinda o Frizz contra a unidade por até 2 dias então essa daqui gente você vai passar no seu cabelo tá é mexa por mexa e vai deixar de pelo menos 5 minutinhos tá bom só que ele pede pra você usar de 2 a 3 vezes por semana não sei quantas vezes você lava o cabelo mas assim digamos que toda vez que lavar o cabelo usar essa máscara aqui ela tem um cheirinho muito gostoso também que fica no cabelo sabe e ela ajuda bastante na hora de secar é ajuda a deixar mais alinhados os fios deixa o cabelo com brilho bonito também só que uma dica que eu tenho pra dar pra vocês gente é que depois de todas essas máscaras aqui tá independente de qual de qual seja eu sempre passo um condicionador depois eu sempre finalizo com um pouquinho de condicionador deixo o condicionador uns 2 3 minutinhos pelo menos tá porque eu acho que precisa né e a recomendação da minha cabeleireira também é passar finalizar com um condicionador e você vê que depois do condicionador fica mais macio ainda você já sente assim sabe na hora que você tá com o cabelo molhado você já sente que tá mais bem mais macio e escorregadio o cabelo quando você passa o condicionador tá então fica a dica aí pra vocês aí depois que você lavou o cabelo tem um produtinho que eu tô gostando bastante que é esse daqui Salvation da mediterrane e ele é um levin tá ele é um levin que promete 21 poderes gente então ele promete muita coisa dá pra você usar de várias formas aí no cabelo que eu acho assim que é muito importante então aqui tá dizendo que repara os danos do cabelo nutre protege a cor é protetor térmico tá que eu gosto de passar ele antes de secar o cabelo ele tem proteção solar também que é muito legal ele hidrata controla o frizz aumenta o brilho entre outras coisas tá uso ele antes de secar o cabelo e também uso como finalizador ele tem um cheirinho gostoso ele tem a consistência assim olha ele parece meio que um hidratante sabe uma consistência de hidratante tem um cheirinho gostoso de perfume então é uma ótima dica aí pra vocês esse produtinho é um pouquinho mais caro mas eu acho que vale a pena por todos os poderes que ele que ele promete né ele tem várias coisas então tá dizendo aqui olha ameniza as agressões químicas neutraliza o cheiro de cigarro que é bem legal quando você vai em algum ambiente que tem bastante gente que fuma né e ele aumenta também a durabilidade da escova se você vai fazer escova ou chapinha né outros dois protetores térmicos e finalizadores que eu gosto de usar antes de secar também como finalizador um deles é o Charming Gloss ele é muito bom ele tem um cheirinho muito bom a gente já falou outras vezes aqui dele pra vocês tá então ele deixa o cabelo com bastante brilho ele facilita na hora de secar também fora que ele é protetor térmico então a gente usa ele das duas formas antes de secar o cabelo e depois de secar o cabelo que ele tem um cheirinho muito bom e o outro também gente que é semelhante ele tem assim a mesma proposta é esse daqui da Vertix o Hair Gloss que é um spray de brilho protetor térmico então ele tem ação antifreeze também então é legal você passar antes de secar o cabelo e depois de secar o cabelo pra finalizar além de reparador de ponta se você for usar com silicone esse daqui é legal também então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado das nossas diquinhas de cabelo que a gente quase nunca vim falar de cabelo aqui pra vocês mas eu achei legal porque a gente tá naquela fase de escolher os produtinhos que estão funcionando pra poder ajudar mesmo na hora de secar e no calor né não ficar com aquele cabelão então se você tiver alguma dica de produto legal aqui pro cabelo que tem essa mesma proposta pra cabelo volumoso com frizz né então deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber segue a gente lá no instagram que a gente sempre posta as novidades por lá você está perdendo as novidades que a gente posta por lá então vai seguir a gente lá no instagram e no facebook também se inscreve aqui no canal se você estiver chegando aqui agora tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau